Conclusão 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 Especial 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 Sofá 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 Riqueza Riqueza Queixa 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 Solução 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 Insistir 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 Repouso 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 Acessível 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 Manuscrito Conclusão Conclusão Especial Especial Sofá Sofá Riqueza Riqueza Queixa Queixa Solução Solução Insistir Repouso Repouso Acessível Acessível Manuscrito Manuscrito Distante 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 Dimit 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 forts450 Distante Extinguir 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 Encantar 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 Verso 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 Hipótese 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 Mérito 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 Paixão 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 Testemunha 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 Capacete 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 Distante Distante Limite Limite Extinguir Extinguir Encantar Encantar Verso Verso Hipótese Hipótese Mérito Mérito Paixão Paixão Testemunha Testemunha Capacete Capacete Inspecionar 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 Pergão 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 Sermão 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 Habitar Habitar-se 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 Comparar 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 Ponto de vista Ponto de Vista Ponto de Vista Ponto de Vista Prémio 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 Apagar 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 Vantagem 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 Astronomia 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 Inspecionar Inspecionar Pergão Pergão Sermão Sermão Habitar 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 Comparar 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 Ponto de Vista Ponto de Vista Prémio 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 Apagar 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 Vantagem Vantagem Astronomia Astronomia Variar 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 Importam 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 Ansiar 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 Seca 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 Danificar 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 Enfrentar 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 Atingir 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 Contribuir-se 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 Fatores 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 Cancelar 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 Variar Variar Importam Importam Ansear Ansear Seca Seca Danificar Danificar Enfrentar Enfrentar Atingir 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 Contribuir-se 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 Fatores Fatores Cancelar 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 Pausa 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 Perdão 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 Propor 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 Do que Do que Do que Do que Do que Estranjário 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 Estrangeiro Predizer 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 Nomear 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 Comunicar 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Representar 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 Pausa Pausa Perdão Perdão Propor Propor Do que Do que Estrangeiro 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 Predizer Predizer Nomear 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 Comunicar 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 As vezes As vezes Representar Representar Desfarce 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 Tenir 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 Penir O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Fritar 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 Assombrar 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 Maravilha 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 Descanso 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 Fluido 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 Recomendar 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 Vegetal 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 Disfarce Disfarce Penir Penir O comunismo O comunismo Fritar Fritar Assombrar Assombrar Maravilha Maravilha Descanso Fluido Fluido Recomendar Recomendar Vegetal Vegetal Organização 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 Circular 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 Propósito 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 Proposição 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 Permanecer 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 curar 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 de uma vez só de uma vez só de uma vez só considerar 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 curva 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 absoluto 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 organização organização circular circular propósito propósito proposição proposição permanecer permanecer curar curar de uma vez só 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 costumeiro 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 evidência 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 continente 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 memória 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 Estutísticas 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 Grama 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 Sistema 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 Minucioso 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 Confiável 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 Avançar 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 Costumeiro 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 Evidência Evidência Continente Continente Memória Memória Estutísticas Estutísticas Grama 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 Sistema 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 Minucioso Minucioso Confiável 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 Passar Hospitalidade 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 Esporão 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 Substituir 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 Panela 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 Identificação 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 Pessoal 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 Pionero 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 Diâmetro 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 Generoso 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 Passar Passar Hospitalidade Hospitalidade Esporão Substituir Substituir Panela Panela Identificação Identificação Pessoal Pioneiro Pioneiro Diâmetro Diâmetro Generoso Generoso Golicar 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 Acontecer 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 Conto-me a mentira 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 Expandir 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 Ministro Capacidade 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 Afinalmente 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 Pesquisa 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 Positivo 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 Estante 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 Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Expandir. Expandir. Ministro. Ministro. Capacidade. Capacidade. Afinalmente. Afinalmente. Pesquisa. Pesquisa. Positivo. Positivo. Estante. Estante. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Construir. 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 Perigo. 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 Tonte. 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 Me expectar. Me expectar. Me expectar. Prospectar. Digestão. 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 Antiguidade. 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 Deleite. 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 Próprio. 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 Reprovação. 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 Ambiente, meio ambiente, construir, construir, perigo, perigo, tonte, tonte, prospectar, prospectar, digestão, digestão, Antiguidade, Antiguidade, Deleite, Deleite, Próprio, Próprio, Reprovação, Reprovação, Viciado, 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 Altura, 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 Guerra, 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 Alcanço. 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 Absurdo. Absurdo. Absurdo Absurdo Madeira 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 Profundo 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 Trair 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 Transformares 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 Pó 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 Viciado Viciado Altura Altura Guerra Guerra Alcance Alcance Absurdo Absurdo Madeira 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 Transformar-se. Pó. Pó. Reação. 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 Estátua. 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 Meios de subsistência. Meios de subsistência. Meios de subsistência. MEIOS DE SUBSISTÊNCIA Estado 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 Excesso 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 Compreender 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 Secretário 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 Dobre 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 Estrutura Estrutura Strutura Strutura Gramática 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 Reação Reação Estátua Estátua Meios de subsistência Meios de subsistência Estado Estado Excesso Excesso Compreender Compreender Secretário Secretário Dobra Dobra Estrutura 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 Gramática Gramática Combustível 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 Proibir 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 Conspiração 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 Significativo 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 Intrincado 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 Atrai 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 Aniversário 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 Veia 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 Poluição 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 Adequado 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 Combustível 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 Proibir 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 Conspiração Conspiração Significativo Significativo Intrincado Intrincado Atrai Atrai Aniversário Aniversário Veia Veia Poluição Poluição Adequado Adequado Armazenamento 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 Encarnar 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 Atributo 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 Camada 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 Parlamento 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 Engenar Engenar Ingenar Vieta 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 Visites 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 Apreciar 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 Transparente 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 Armazenamento Armazenamento Encarnar Encarnar Atributo Atributo Camada Camada Parlamento 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 Engenar 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 Dieta Vieta Exit 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 Apreciar 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 Transparente Transparente Personalidade 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 Expressão Converter 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 Doutrina 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 Amor 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 Adversidade 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 Acho 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 Ligação 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 Vívida 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 Declínio 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 Personalidade Personalidade Expressão Expressão Converter Converter Doutrina Doutrina Amor Amor Adversidade Adversidade Acho Acho Ligação Ligação Vívida Vívida Declínio Declínio Aristocracia 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 Anterior 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 Impressionante 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 Público 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 Resmungar 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 Começar 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 Envolver 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 Contato Fantasma 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 Ilegalmente 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 Aristocracia Aristocracia Anterior Anterior Impressionante Impressionante Publicum Publicum Resmungar Resmungar Começar Começar Envolver Envolver Contato Contato Fantasma 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 Ilegalmente 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 Aceita, aceita, falácia, 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 fornecem, fornecem. Fornecem, 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 iltricidade, 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 completo. Completo, completo, completo. Chão, chão. Proteger, proteger. Cooperação, cooperação, cooperação. Tirania, tirania, tirania. Herdar, herdar, aceita, aceita. Falácia, 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 fornecem, fornecem. Iltricidade, iltricidade. Completo, completo. Cooperação, cooperação. Tirania, tirania. Estornalta, estornalta. Estornalta, estornalta. Estornalta. Relance, relance, relance. Predaria. 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 Agricultura. 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 Colónia. 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 Colónia Universidade 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 Inseto 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 Rigoroso 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 Maduro 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 Descer 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 Astronauta Astronauta Relance Relance Predaria Predaria Agricultura Agricultura Colónia Colónia Universidade 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 Inseto 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 Rigoroso Rigoroso Colónia El Pulso 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 Abstrato 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 Terapia 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 Ditador 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 Debrado 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Abandonar 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 Mobília 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 Nobrar 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 Superar 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 Pulso Pulso Abstrato Abstrato Terapia 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 mundo Debrado Morrer de fome Morrer de fome Abandonar Abandonar Mobília Mobília Dobrar Dobrar Superar Superar Aconselhar 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 Consequência 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 Compensar 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 Tintura 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 Conciso 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 Dorminio 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 Meio-noite 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 Acusação 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 Providência 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 Faculdade 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 Aconselhar Aconselhar Consequência Consequência Compensar Compensar Tintura Tintura Conciso Conciso Domínio Domínio Meia-noite Meia-noite Acusação Acusação Providência Providência Faculdade Faculdade Território 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 Incurável 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 Prender 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 Desistir 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 Característica 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 Mistura 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 Grávida 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 Alegre 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 Melancólico 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 Mente 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 Território Incurável 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 Prender Prender Desistir 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 Característica 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 Mistura Mistura Pânico B...? Próximo Alegra Gute — Próximo Melancólico Mente Mente Álgebra 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 Crueldade Crueldade Convite 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 Modificar 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 Cospicu Cospiclo 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 Acidente 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 Cospiclo 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 componente 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 álgebra álgebra luva crueldade crueldade convite convite modificar modificar cospicu cospicu acidente acidente escrutínio escrutínio preferível preferível componente componente decreto 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 opor 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 calcular 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 calculator Calcular. Desilusão. 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 Realizar. 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 Assimilar. 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 Negrau. 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 Pergar. 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 princípio. 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 decreto. decreto. recusar. recusar. opor. opor. calcular. calcular. desilusão. desilusão. realizar. 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 assimilar. 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 negrau. negrau. pregar. pregar. princípio. princípio. desordem. 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 garagem. 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 já. já comunidade comunidade ocupar prazer 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 copa copa república 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 efeito 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 garagem garagem já já comunidade comunidade ocupar ocupar e Parecer Desaporte Popa República Efeito Efeito Perspetiva 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 Transbordar 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 Antipatia 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 Afrires 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 Referir Torção 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 Direto 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 Acompanhar 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 conveniência 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 postregar 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 perspetiva perspetiva transbordar transbordar antipatia antipatia referir-se referir torção torção direto direto ganho ganho acompanhar acompanhar conveniência conveniência postregar 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 elementar 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 combinar 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 Ganhar 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 Portão 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 De várias De várias De várias De várias Carimbo 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 Importar 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 Colocar Ilustrar 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 Elementares Elementares Combinar Combinar Espero Espero Ganhar Ganhar Portão Portão De várias De várias Carimbo Carimbo Importar Importar Colocar Colocar Ilustrar 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 Lixo 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 Planeta 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 Fornecer 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 Benefício 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 Gerido 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 Estimativa 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 Testemunho 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 Expansão 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 Repreender 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 Lixo Lixo Planeta Planeta Fornecer 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 Pressa Pressa Benefício 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 Gerir Gerir Estimativa Estimativa Testemunho Testemunho Expansão Repreender Repreender Sensível 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 Saída 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 Empreender 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 Calças 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 Pavor 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 Misericórdia 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 Navegação Documento 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 Ocorrer 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 Recuperar 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 Sensível Sensível Saída Saída Empreender Empreender Calças 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 Pavor Pavor Misericórdia Misericórdia Navegação 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 Recuperar Conta 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 Pontual 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 Falta 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 Científico 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 Fundição 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 Caridade 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 Glicado 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 Delicado Aparalho 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 Todo 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 Lamento 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 Lamento. Conta. Conta. Pontual. Pontual. Falta. Falta. Científico. Científico. Fundição. Fundição. Caridade. Caridade. Delicado. Delicado. Aparalho. Aparalho. Todo. Todo. Lamento. Lamento. Siena. 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 Routina. 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 Selvagem. 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 Distinguir. 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 Fama. 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 Classificar. 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 Filme. 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 Intentar. 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 Satisfazer. 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 Rapidez. 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 Siena. Siena. Routina. Routina. Selvagem. Selvagem. Distinguir. Distinguir. Fama. 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 Classificar. Classificar. Filme. Filme. Intentar. Intentar. Satisfazer. Satisfazer. Rapidez. Rapidez. Escolher. 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 Irresistível. 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 Blitz. 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 R. 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 Erro. Estranho. 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 Confiança 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 Dificuldade 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 Diligente 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 Escolher Escolher Irresistível Irresistível Bilhete Bilhete Erro Erro Estranho Estranho Extrair Extrair Choque Choque Confiança Confiança Dificuldade 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 Diligente Diligente Cuspirs 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 Montante 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 Economia 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 Obstinado 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 Opinião 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 Derivar 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 Selene 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 Temos 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 Comum 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 Conferência 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 Montante Economia Economia Obstinado Obstinado Opinião Opinião Derivar Derivar Selene Selene Temoso Temoso Comum Conferência Conferência Isolar 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 Pérez 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 Indicar 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 Eficiência 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 Praga 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 Exportar 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 Ponto 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 Desprezar 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 Deslizar 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 Obedecer 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 Isolar Isolar Parece Praga, exportar, exportar, ponto, ponto, desprezar, desprezar, deslizar, deslizar, obedecer, obedecer, anunciar, 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 luto, 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 possuir, 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 imenso, imenso, imenso. Ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, tímido, tímido, Tímido Tímido Servir 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 Continuar 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 Atlético 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 Sultrar 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 Anunciar Anunciar Luto 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 Pursuir 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 Imenso Imenso Ao controle Ao controle Tímido Tímido Servir 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 Continuar 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 Atlético 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 Sultrar 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 Violência 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 Hábito 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 Explicar 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 Procedimento 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 Orácul 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 Imemorial 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 Jurar 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 Padrão 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Decorar 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 Violência Violência Hábito Hábito Explicar Procedimento Procedimento Oráculo Oráculo Imamorial Imamorial Jurar Jurar Padrão Padrão Se aposentar Se aposentar Decorar 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 Ocupação 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 Librar 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 Embarcação 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 Conveniente 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 Temperatura 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 Agarrar 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 Mes 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 Informar 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 Discussão 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 Ocupação Ocupação Deliberar Deliberar Embarcação Embarcação Merecer Merecer Conveniente Conveniente Temperatura Temperatura Agarrar Agarrar Mês Mês Informar Informar Discussão Discussão Renda 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 Finança 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 Poucos 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 Idiota 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 Bilhão 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 Senor 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 Constante 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 Ameaça Substituto 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 Tentativas 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 Renda Renda Finança Finança Poucos Poucos Idiota Idiota Bilhão Bilhão Senior Senior Constante Constante Ameaça Ameaça Substituto Substituto Tentativas Tentativas Enigma 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Associado 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 Procriar 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 Preciso 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 Evitar 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 Palha 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 Afirmar 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 Coragem 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 Tédio 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 Enigma Enigma A reconhecer A reconhecer A reconhecer Associado Associado Procriar 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 Preciso 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 Evitar 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 Palha Palha Afirmar 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 Coragem 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 Tédio 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 Falha Falha Aspeto 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 Acalentar 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 Casamento 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 Custo 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 Alivio 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 Dominar 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 Imperativo 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 Prefácio 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 Identificar 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 Falha 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 Aspeto Aspeto Acalentar 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 Casamento 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 Custo 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 Alivio 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 Dominar 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 Imperativo 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 Prefácio 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 Harmonia 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 Impulso 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 Compaixão 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 Sobre 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 Brisa 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 Expor 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 Passo Largo Passo Largo Passo Largo Passo Largo Codnar 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 Estúru Estúru Futuro 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 Paz 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 Harmonia 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 Impulso 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 Compaixão 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 Brisa 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 Expor 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 Compaixão 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 Paz Limpar 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 Depressivo 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 Oponente 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 Dinheiro 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 Condição 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 Entusiasmo 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 Legislação 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 Suave 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 Embarcar 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 Limpar Limpar Depressivo Depressivo Oponente Oponente Dinheiro Dinheiro Condição 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 Entusiasmo 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 Nem Nem Legislação 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 Suave Suave Embarcar 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 Previsão 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 Satélite 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 Satellite Tor Correspondir 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 Nutriz 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 Categoria 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 Escultura 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 Concessão 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 Aparente 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 Oceano 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 Satellite Satellite Tor Tor Correspondir Correspondir Nutriz 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 Categoria 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 Escultura Escultura Concessão Concessão Aparente 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 Oceano Oceano Criança 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 Oportunidade 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 Tragédia 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 Puro 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 Planar Desespero Desespero Joia 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 Valor 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 Frase 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 Repetir 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 Criança Criança Oportunidade Oportunidade Tragédia Puro 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 Planar Planar Desespero 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 Joia 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 Valor Valor Frase 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 Repetir Repetir Arquitetura 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 Esquecimento 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 Arado 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 escape 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 ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção separado 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 faz de conta faz de conta faz de conta faz de conta assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo perfeição 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 declarar 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 arquitetura arquitetura esquecimento esquecimento arado arado escape escape ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção ameaçadas de extinção separado 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 faz de conta faz de conta faz de conta faz de conta assim sendo assim sendo ter um profissão 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 declarar 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 paciência 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 Fogo 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 Colaborar 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 Retorna 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 Angústia 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 Raramente 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 Gerar 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 Pedido 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 Saum 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 Paciência Paciência Fogo 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 Colaborar Colaborar Fogo Angústia. Raramente. Raramente. Gerar. Gerar. Pedido. Pedido. Catástrofe. Catástrofe. São. São. Persistir. 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 Miniatura. 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 Escalar. 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 Reinado. 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 Ambíguo. 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 Época. 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 Possível. 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 Supremo. 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 Supremo Cronograma 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 Entregar 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 Persistir Persistir Miniatura Miniatura Escalar Escalar Reinado Reinado Ambigo Ambigo Época Época Possível Possível Supremo Supremo Cronograma 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 Entregar Entregar Credo 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 Interação 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 Determinar Determinar Ceremonia Conduda Cercar Cercar Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Triunfum 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 Largo 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 Procurar 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 Credo 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 Interação Interação Determinar Determinar Ceremonia Ceremonia Conduta Conduta Servi 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 Com certeza Com certeza Com certeza Triunfo, triunfo, largo, largo, procurar, procurar, chegada, 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 treinador, 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 abordagem, 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 destrutivo, 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 traidor, 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 imitação, 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 constituição, 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 sensato, 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 padronizar, 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 examinar, 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 chegada, 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 treinador, treinador, abordagem, abordagem, destrutivo, destrutivo, traidor, traidor, imitação, imitação, constituição, 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 sensato, sensato, padronizar, 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 examinar, examinar, missão, 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 suburiado, 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 insulto, 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 curtente, 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 Compra. 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 Aplique. 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 Panorama. 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 Carrera. 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 Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Esboço. Projeto. Quantidade. 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 Missão. Missão. Seguridade. Segurear. Segurear. Insulto. Insulto. Portanto. Portanto. Compra. Aplique. 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 Esboço, projeto. Esboço, projeto. Quantidade. Quantidade. Ajustar. 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 Sincero. 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 Evita. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Distribuir-se. 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 Necessário. 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 Necessário Murchar Instrução 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 Revisão 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 Beira 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 Ajustar Ajustar Sincero Sincero Evita Evita Ser bom Para Ser bom Para Distribuir Distribuir Necessário 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 Murchar Murchar Instrução Instrução Visão 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 Beira 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 Criminoso 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 Método 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 Cultar 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 Terra 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 Direção 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 Aperto 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 Permitires 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 Ataque 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 Inclinar 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 Fulscópio 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 Criminoso Criminoso Método Método Cultar Cultar Terra 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 Direção 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 Aperto 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 Permitires Permitires Aperto 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 Selecionar 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 Paciente 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 De Vernaio De Vernaio De Vernaio De Vernaio Produzir 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 Comprimento 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 Transgressão 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 Resistir 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 Preparar 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 Colar 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 Certo 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 Selecionar Selecionar Paciente Paciente Devenaio Devenaio Produzir Produzir Comprimento Comprimento Transgressão Transgressão Resistir Resistir Preparar Preparar Colar Colar Certo Certo Conservador 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 Traduzir 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 Reduzir 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Proporcionar 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 Providenciar 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 Consalho Conselho Deserto Miséria Sugerir 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 Conservador Conservador Traduzir Traduzir Reduzir Reduzir Quadro Armação Quadro Armação Proporcionar Proporcionar Providenciar Providenciar Conselho Conselho Deserto Deserto Miséria Miséria Sugerir 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 Criatura 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 Contagia 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 Prejudicial 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 Velório Enfeite 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 Retorta 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 Anceliado 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 Oposto 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 Diplomacia Diplomacia Criatura 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 Tropeçar Tropeçar Contagio 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 Prejudicial 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 Velório Velório Enfeite 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 Retorta 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 Anceliado 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 Oposto 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 Económico 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 Conceito Conceito Formidável 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 Especialmente 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 Médio 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 Folhagem 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 Entromper 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 Erodairo 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 Viver 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 Alma 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 Económico 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 Conceito Conceito Formidável 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 Especialmente 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 Médio 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 Folhagem 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 Interromper 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 Erodairo 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 Viver 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 Alma 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 Estilo 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Externo 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 Movimento 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 Perturbar 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 Drenar 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 Cimeira 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 Vago 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 Congresso 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 Absorver 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 Estilo Estilo Hoje em dia Hoje em dia Externo Externo Movimento Movimento Perturbar Perturbar Drenar Drenar Cimeira Cimeira Vago Vago Congresso Congresso Absorver Absorver Animar 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 Arrogante 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 Elemento 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 Úrgão Órgão 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 Fundação 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 Alarme 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 Anexar 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 Acima 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 Proposta 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 Excepcional 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 Animar Animar Arrogante 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 Elemento Elemento Órgão Órgão Fundação 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 Alarme Alarme Anexar Anexar Acima 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 Proposta Proposta Excepcional Excepcional Afinalmente 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 Tormento 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 Devicaz 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 Luta 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 Grau 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 Pissageiro 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 Desvanessa 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 Estima 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 Enviar 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 Lógica 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 Afinalmente Afinalmente Tormento Tormento Dedicar Dedicar Luta Luta Grau Grau Pessageiro Pessageiro Desveneça Desveneça Estima Estima Enviar Enviar Lógica Lógica Conciliar 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 Avarento 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 Esvaziar 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 Congelar 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 Derramar 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 Confundir 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 Diário 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 Fluxo 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 Ignorar 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 Conciliar Conciliar Avarento Avarento Esvaziar Esvaziar Congelar 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 Derramar Derramar Confundir Confundir Diário 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 Fluxo 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 Ignorar Ignorar Típica 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 Segurança 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 Fonte 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 Complicado 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 Reforçar 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 Privado 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 Pessimista 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 Temporada 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 Desenvolve 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 Aviante 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 Profecia 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 Segurança Segurança Fonte Fonte Complicado Complicado Reforçar Reforçar Privado Privado Pessimista Pessimista Temporada 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 Profecia Eloquência 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 Desemprego 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 Farinha 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 Oferta 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 Tato 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 Decepcionar Higiene Hygiene 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 JURAMENTO 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 Resiventes 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 Eloquência Eloquência Desemprego Farinha Farinha Oferta Oferta Tato Tato Decepcionar 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 Higiene Higiene Juramento 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 Trabalho Penoso Trabalho Penoso Resivente 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 Cuarta 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 Picante 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 Interpretar 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 Raro 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 Contra 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 Vento 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 Incrível 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 Flores Ferecer Promover 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 Guarda Picante Picante Interpretar Interpretar Raro Raro Contra Contra Vento Vento Incrível Incrível Florescer Oferecer Promover Promover Restaurar 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 CULPA 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 BEM-STAR 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 MODERADO 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 APLAUSO 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 GRAVIDADE 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 CONSCIENTE 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 TRIMESTE 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 RELACIONAR 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 CONSULTAR 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 RESTAUR RESTAUR CULPA CULPA BEM-STAR BEM-STAR MODERADO MODERADO APLAUSO APLAUSO GRAVIDADE GRAVIDADE CONSCIENTE CONSCIENTE TRIMESTE 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 RELACIONAR 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 CONSULTAR 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 CANAL 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 justo 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 tremer 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 alfabetizado 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 tarefa 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 Tarefa, tarefa, estável, 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 lazer, 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 gastar, 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 traço, 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 cancer, 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 canal, canal, justo, justo, tremer, tremer, alfabetizado, alfabetizado, tarefa, tarefa, estável, estável, lazer, 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 gastar, gastar, traço, traço, cancer, cancer, lacuna, 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 piedade, 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 imposto, 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 Sinceridade 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 Dispositivo 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 Acordado 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 Mescer Mescer Mexer Mexer Superfície 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 Plástico 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 Gesto 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 Lacunha Lacunha Piedade Piedade Imposto Imposto Sinceridade Sinceridade Dispositivo Dispositivo Acordado 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 Mescer 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 Superfície 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 Plástico 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 Gesto Gesto Compartilhar 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 Frágil 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 Imediato 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 RELIGIOSO DEPENDER PSICOLOGIA ADOLESCÊNCIA 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 METRAGIR 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 RESULTADO 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 VISUNHANÇA 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 COM SPECIENT ZE COMPARTILHAR COMPARTILHAR FRAGIL FRAGIL IMEDIATO Imediato Religioso Religioso Depender Depender Psicologia Psicologia Adolescência Adolescência Intragir Intragir Resultado Resultado Vizinhança Vizinhança Durido 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 Como um ouro Como um ouro Como um ouro Com um ouro Inteira 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 Obrigação 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 Gratidão 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 Capaz 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 Adoração 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 Persuadir 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 Conceder 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 Mudança 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 Durido Durido Com Com Ouro Com Ouro Inteira 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 Obrigação 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 Gratidão 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 Capaz Capaz Adoração 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 Persuadir 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 Consuadir 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 Mudança Extremo 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 Polar 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 Fardo 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 Assentimento 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 Destruir 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 Cometer Cometer Dispensar 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 Embaraçar 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 Vestígio 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 Fé 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 Extremo Extremo Polar Polar Fardo Fardo Assentimento Assentimento Destruir-se Destruir-se Comete-se Comete-se Dispensar Dispensar Embaraçar Embaraçar Vestígio 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 Fé Fé Ínfase 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 Anarquia 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 Maioria 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 Crepúsculo 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 Utilitário 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 Fundo 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 Algria Algria Tendência Tendência Subtrair 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 Utilizar 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 Ênfase Ênfase Anarquia Anarquia Maioria Maioria Crepúsculo Crepúsculo Utilitário Utilitário Fundo 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 Alegria 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 Tendência 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 Subtrair Subtrair Utilizar Utilizar Tratar 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 Floresta 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 Darómetro 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 Barómetro Muto 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 Conhecimento 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 Bem-sucedido 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 Destino 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 Amizade 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 Váculo 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 Biolares 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 Tratar Tratar A floresta A floresta Darómetro Darómetro Mútuo Mútuo Conhecimento 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Destino Destino Amizade 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 Váculo Váculo Piolares 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 Pursuit 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 Intenso 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 empurrar 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 exposição 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 calendário 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 Significado 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 Carne 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 Genuíno 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 Suspender 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 Dialeto 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 Prosseguir Prosseguir Intenso Intenso Empurrar Empurrar Exposição Exposição Calendário Calendário Significado 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 Carne Carne Genuíno Genuíno Suspender Suspender Dialeto Dialeto Microscópio 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 Prata 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 Avisão 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 Prolongar 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 Informação 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 Competir 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 Gênio 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 Quassar 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 Respondes Responder 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 passen ESSENCIAL 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 Microscópio Microscópio Prata Prata Adição Adição Prolongar Prolongar Informação Informação Competir Competir Gênio Gênio Caçar Caçar Responder Responder Essencial Essencial Equipar 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 Trono 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 A medida A medida Recorrer 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 Aprovar 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 Diminuir 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 Reputação 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 Impressão 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Sul 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 Equipar Equipar Trono Trono A medida A medida Recorrer Recorrer Aprovar Aprovar Diminuir Diminuir Reputação Reputação Impressão Impressão Com licença Com licença Sul Sul Meditar 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 Concurso 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 Estéril 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 Desear 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 Sufrágio 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 Exigir 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 Incapacidade 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 Resolver 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 Igual 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 She's not only is this so She's not only is this so Generalização Meditar Meditar Concurso Concurso Estéril Estéril Passear Passear Sufrágio Sufrágio Exigir Exigir Incapacidade Incapacidade Resolver Resolver Igual Igual Generalização Generalização Aviação 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 Entrevista Entrevista Imitar 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 Produtos 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 Investir 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 Graduado 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 Falar 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 Experimentar 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 Durável 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 Pobreza 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 Aviação Aviação Entrevista Entrevista Imitar Imitar Produtos 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 Investir 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 Graduado Graduado Falar Falar Experimentar 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 Durável Durável Pobreza 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 Seguro 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 Contagem 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 Discípulo 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 Temperamento 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 Produção 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 Passatempo 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 Alternativa 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 Provar 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 Melhorar 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 Racional 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 Seguro Seguro Contagem 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 Discípulo Discípulo Temperamento Temperamento Produção Produção Passatempo Passatempo Alternativa Alternativa Provar Provar Melhorar Melhorar Racional Racional Descobrir 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 Distrito 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 Tender 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 Remédio 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 Frequentemente 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 Desconcertar 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 Disciplina 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 Encontro 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 Extensão 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 Recurso 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 Descobrir Descobrir Distrito Distrito Tender Tender Remédio Remédio Frequentemente Frequentemente Desconcertar Desconcertar Disciplina Disciplina Encontro 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 Extensão Extensão Recurso Recurso Placa 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 Operação 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 Semiante 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 Solitário, 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 fundida, 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 fundida. Especular, 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 tumulto, tumulto, tumulto. Tumulto, grip, 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 grip. Foto, afiado. 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 Placa. Placa. Operação. Operação. Semelhante. Semelhante. Solitário. Solitário. Fundida. Fundida. Especular. 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 Tumulto. Tumulto. Grip. Grip. Foto. Foto. Afiado. Afiado. Excelente. 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 Sutil. 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 bem feitote valioso soldado apropriado 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 concentrado 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 silêncio 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 área oficial 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 excelente 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 sutil sutil bem feitote bem feitote valioso 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 soldado soldado apropriado 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 concentrado 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 silêncio 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 área 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 oficial oficial estada 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 barreira barreira atmosfera 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 popularidade 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 Adquirir 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 Prado 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 Física 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 Transferir 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 transferir-se nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades aumentar-se aumentar-se aumenta-se aumenta-se estada estada barreira barreira atmosfera atmosfera popularidade popularidade adquirir adquirir prado prado física física transferir-se transferir-se aumentar aumentar acelerar 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 empresa 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 orientação 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 Sintoma 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 Torcer 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 Definição 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 Faça um plano Faça um plano Faça um plano Faça um plano Orador 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 Franco 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 Acelerar Acelerar Empresa 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 Orientação 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 Menção Menção Sintoma 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 Torcer 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 Definição Definição Faça um plano Faça um plano Orador Orador Franco Franco Suburbiu 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 Contrasts 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 Assistente 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 Botão Botão Vergonha 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 Incômodo 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 Inspiração 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Obscurecer 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 Voar 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 Subúrbio Subúrbio Contraste Contraste Assistente Assistente Botão Botão Vergonha Vergonha Incômodo Incômodo Inspiração Inspiração Em vez de Obscurecer Obscurecer Voar Voar Ocasião 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 Recibo 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 NERVO 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 Aceitar 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 Imaginarium 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 Máxima 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 Verificar 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 Surpreender 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 Defeito 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 Ocasião Ocasião Recibo Recibo Realização Realização Nervo Nervo Aceitar Aceitar Imaginarium Imaginarium Máxima Máxima Verificar Verificar Surpreender Surpreender Defeito Defeito Idêntico 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 Imigrante 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 Incluir 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 Eutrónico 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 Acalmares 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 Risco 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 Perseguir 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 Rapidamente 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 Solidou 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 Reforma 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 Identicum Identicum Imigrante 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 Incluir 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 Eutrónico 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 Risco 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 Perseguir 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 Rapidamente 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 Solidou 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 Reforma 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 Feroz 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 Felicidade 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Voga 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 Espécime 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 Irritar 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 ESTÁDIO 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 CONSUMIR 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 FEMENINO 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 PARTEM 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 FROZ FROZ A FELICIDADE A FELICIDADE CONTAR COM CONTAR COM CONTAR COM VOLGA VOLGA ESPÉCIME 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 IRRITAR IRRITAR ESTÁDIO 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 FEMENINO CONSUMIR 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 Infantil Contraditório 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 Perceber 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 Função 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 Estatura 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 Violar 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 Vidro 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 Operar 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 Salário 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 Descrever 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 contraditório contraditório perceber perceber função função estatura estatura violar violar vidro vidro operar operar salário descrever 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 escassez 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 desaparecer 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 grave 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 Horrível Horrível Refletir 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 Sebonete 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 Cobertura 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 Semblente 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 Gileira 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 Geleira Uso 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 Escassez Escassez Desaparecer Desaparecer Grave Grave Horrível Horrível Refletir 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 Sebonete Sebonete Cobertura Cobertura Semblente 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 Geleira 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 Uso Uso Edutivo 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 Posteridade 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 Exótico 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Instalação 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 Briante 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 Brilhante Indignação 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 Em geral Em geral Em geral Admiração 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 Infinito 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 Adoptivo Adoptivo Posteridade Posteridade Exótico Exótico Pedir desculpas Pedir desculpas Instalação Instalação Brilhante Brilhante Indignação Indignação Em geral Em geral Admiração 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 Infinito Infinito Nubuloso 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 Atenção 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 Contemplar 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 Bruto 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 Corredor 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 Sofra 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 Sem 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 Metrópole 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 Arrepender Arrepender Experiência 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 Nubuloso Nubuloso Atenção Atenção Contemplar Contemplar Bruto Corredor Corredor Sofra Sofra Sem Sem Metrópole Metrópole Arrepender Arrepender Experiência Experiência Limora 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 Apetite 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 Mastigás 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 Resgatar 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 Esconder 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 Reciclar 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 De uma vez De uma vez De uma vez Indispensável 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 Ruina 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 Alterar 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 Limora Limora Apetite Apetite Mastigar Mastigar Resgatar Resgatar Esconder 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 Reciclar 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 De uma vez De uma vez Indispensável 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 Ruina 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 Alterar Alterar Travessura 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 Dignidade 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 Tortura 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 Dramaturgo 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 Raio 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 Responsável 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 Escravidão Escravidão Secravidão Escravidão Pecado 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 Entreter 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 Compactar 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 Travessura Travessura Dignidade Dignidade Tortura Tortura Dramaturgo 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 Raio Raio Responsável Responsável Escravidão 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 Pecado 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 Entreter Entreter Compactar 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 Casamento 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 Excelente Estabelecer Temporário 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 Nu 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 Esquisito 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 Descanse 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 Implemento 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 Enganação 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 Dura 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 Excelente Excelente Estabelecer Estabelecer Temporário 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 Nu 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 Esquisito Esquisito Descântico 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 Dura Dura Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Prisão 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 Concreto 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 Exajurar 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 Estufa 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 Equador 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 Exigem 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 Bedenc 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 Pacote Pacote Satisfação Satisfação Sating Satisfação Em dobro Em dobro Prisão Prisão Concreto Concreto Exagerar Exagerar Estufa Estufa Equador Equador Exigem Exigem Patente 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 Pacote Pacote Satisfação Satisfação Abrigo 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 Principal Tan Good Principalmente 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 Mitsipa Vítima 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 Admite 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 Humanidade 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 Geometria 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 Proveja 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 Garantir 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 Fenomen 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 Relembrar 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 Abrigo Abrigo Principalmente Principalmente Vítima Vítima Admitem Admitem Humanidade Humanidade Geometria Geometria Proveja Proveja Garantir 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 Zelo 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 Flutuador 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 Prever 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 É bono É bono É bono É bono Fiel 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 Contender Contenda 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 Resposta 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 Primitivo 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 Pauzinho 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 Rezo. Zelo. Zelo. Flutuador. Flutuador. Prever. Prever. Abono. Abono. Fiel. Fiel. Contenda. Contenda. Resposta. Resposta. Primitivo. Primitivo. Tózinho. Tózinho. Rezo. Rezo. Decair. 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 Potencial. 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 Biogum. 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 Trabalho. 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 Significar. 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 Suicídio Analisar 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 Respirar 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 Transporte 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 Algrás 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 Decair Decair Potencial Potencial Biogum Biogum Trabalho Trabalho Significar 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 Suicídio Suicídio Analisar 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 Respirar 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 Transporte Transporte Algrás 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 Simbolo 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 Resumir 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 Voto 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 Convencir 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 Laço 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 Decidir 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 Geladeira 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 Facilmente 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 Trazer 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 Galeria 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 Simbolo Simbolo Resumir Resumir Voto Voto Convencer 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 Laço 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 Decidir Decidir Geladeira 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 Galeria Participar 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 Almirante 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 Nativo 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 Conversação 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 Expedição 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 Vencimento 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 Problema 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 Som 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 Descendência Sendência 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 Difundidum 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 Difundido Participar Participar Almirante Almirante Nativo Nativo Conversação Conversação Expedição Expedição Vencimento Vencimento Problema Problema Som Som Descendência Descendência Difundido Difundido Chalet 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 Ponte Ponte Exatamente 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 Adotar 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 Temperança 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 Comportes 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 Analogia 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 Proplexo 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 Implicas 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 Ativo 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 Ponte Exatamente Exatamente Adotar Adotar Temperança 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 Comportes 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 Analogia 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 Perplexo 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 Implicar 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 Ativo Ativo Aluguel 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 Conhecer Conhecer Estes 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 Útil 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 Ética 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 Termômetro 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 Censura 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 Campanha 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 Órbita 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 Fresco Fresco Aluguel 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 Conhecer Conhecer Éstese Éstese Útil 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 Censura Censura Campanha Campanha Órbita Órbita Fresco Situação 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 Tesouro 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 Amilitar 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 Versículo 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 Segundo 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 Citar 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 Germe 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 Reino 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 Distância 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 Pessoa 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 Situação Situação Tesouro Tesouro Habilitar Habilitar Versículo Versículo Segundo Segundo Citar Citar Germe Germe Reino Reino Distância Distância Pessoa Negativo 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 Incentivar 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 Febre 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 Apertar 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 Conformidade 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 escuir negligência 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 metade 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 passado 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 tensão 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 Negativo Negativo Incentivar Incentivar Febre Febre Apertar Conformidade Conformidade Excluir Excluir Negligência Negligência Metade Metade Passado Passado Tensão Tensão Banho 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 Calão 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 Eleção 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 Trégua 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 Consolo 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 Dente Vento 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 Rivolta Revolta 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 Esticam 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 Carpintairo 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 Horror 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 Banho Banho Calão Calão Eleição Eleição Trégua Consolo Consolo Dente 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 Revolta 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 Esticam 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 Carpintairo 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 Horror 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 Despertar 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 Fascinar 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 Quase 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 Extinto 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 Mercadoria 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 Indústria 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 Intável 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 Entável Entável Obra-prima 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 Antecessor Despertar Despertar Receita Receita Fascinar Fascinar Quase 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 Extinto 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 Entável 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 Obra-prima 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 Inimigo 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 Vajular 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 Subir 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 Incidente 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 Proporção 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 A figura A figura A figura A figura Argumento 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 Independente 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 Física 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 Crédito 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 Inimigo Inimigo Vajular Vajular Subir Subir Incidente Incidente Proporção 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 A figura A figura Argumento Argumento Independente 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 Física 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 Crédito Crédito Sentido 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 Casar Esplêndido 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 Lidar 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 Nacionalidade 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 Localização 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 Empreendimento 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 Ofendir 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 Teatro 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 Comércio 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 Sentido 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 Casar 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 Esplêndido 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 Lidar 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 Nacionalidade Nacionalidade Localização Localização Empreendimento 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 Comércio Aproveitar 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 Milhares de Milhares de Milhares de Milhares de Registro 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 Gênero 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 Lixo 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 Wats 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 Análise 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 Declaração 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 Desgraça 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 Aproveitar Aproveitar Milhares de Milhares de Registro Registro Gênero Gênero Privar Lixo Lixo Dades Dades Análise Análise Declaração Declaração Desgraça Desgraça Espaço 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 Bussola 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 Tumlu 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 Exercício 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 Criativo 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 Pista 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 Alimentação 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 Discutir 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 Suportar 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 Alimentação 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 Bússola. Túmulo. Túmulo. Exercício. Exercício. Criativo. Criativo. Pista. Alimentação. Alimentação. Discutir. Discutir. Suportar. Suportar. Ao longo. Ao longo. Afirmação. 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 Perságio. 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 Inspirar. 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 Despesas. 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 Colhaita. 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 União. 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 Entrada 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 Garantia 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 Herói 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 Afirmação Afirmação Perságio Perságio Inspirar Inspirar Despesas Despesas Colheita Colheita União União Preservar Preservar Entrada Entrada Garantia 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 Herói Herói Grosseiro 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 Espetáculo 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 Ansioso, ansioso, ansioso. Total, 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 total. Autor, 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 Autor. Receber, Receber, Receber. Qualificar, Qualificar, Qualificar. Invadir, 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 Manter, Manter. Manter, Manter. Únicum, 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 Únicum. Grosseiro, Grosseiro. Espetáculo, Espetáculo. Ansioso, ansioso. Total, 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 Autor, Autor. Receber, 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 Qualificar, Qualificar, Invadir, Invadir, Manter. Manter, Unicum, Únicum. Substância. 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 Certificar-se porque Cuvradia 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 Conter 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Armamento 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 Assumir 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 Dore 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 Cuvradia Covardia Conter Conter A não ser que A não ser que Armamento Armamento Assumir Assumir Envergonhado Envergonhado Dor Dor Abandono Simetria 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 Testil 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 Comportamento 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 Desculpa 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 Suplicar 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 Pano, química, 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 biologia, 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 atitude, 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 renome, 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 simetria, simetria, textil, textil, comportamento, comportamento, desculpa, desculpa, suplicar, suplicar, pano, pano, química, química, biologia, 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 atitude, atitude, renome, 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 deficiente, 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 Deficiente Dissoluto 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ficção 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 Renderizar 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 Acusar 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 Reembolso 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 propriedade 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 elve 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 lidar com lidar com lidar com lidar com deficiente deficiente dissoluto dissoluto o suficiente o suficiente ficção ficção renderizar renderizar acusar acusar reembolso reembolso propriedade propriedade elve elve lidar com lidar com lidar com par 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 fábrica 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 comparecer 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 Reunir 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 Recompensa 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 Doação 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 Estágio 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 Ampliar 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 Partida 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 Vingança 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 Par Par Fábrica Fábrica Comparecer 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 Reunir 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 Recompensa 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 Doação Doação Estágio Estágio Ampliar Ampliar Partida Partida Vingança Vingança Malícia 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 Dúvida 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 Saúde 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 Notório 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 Relação Relação Sexual Relação Sexual Relação Sexual Prejuízo 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 Lembrar 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 Detalhe 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 Denso 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 Atrás 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 Malícia 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 Dúvida 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 Saúde 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 Pudenciar A iticio ako Notí fortress Sarag Saúde Vida O La ã 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 consta Denso Atrás Atrás Frente 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 Investigás 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 Porcento 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 Empregar 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 Sátira 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 Orgulhoso 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 Peculiaridade 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 Sátira 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 Justificar 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 Emancipar 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 Frente Frente Investigar Porcento Porcento Empregar Empregar Sátira Sátira Orgulhoso Peculiaridade Peculiaridade Série Série Justificar Justificar Emancipar Emancipar Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Obstáculo 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 Elegia Ostentar 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 Especialista 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 Esforço 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 Acesso 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 Permissão 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 Transição 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Em breve Em breve Obstáculo Obstáculo Elegia Elegia Ostentar Ostentar Especialista Especialista Esforço Esforço Acesso Acesso Permissão 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 Transição Transição Que vale a pena? Que vale a pena? Pena Nervoso Pena Nervoso 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 Pena 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 Distinto 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 Antiguidade 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 CUNITAR HERANÇA AFETAR IMAGINAÇÃO 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 PRESENTE 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 NERVOSO NERVOSO PENA PENA DISTINTO 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 ANTIGUIDADE ANTIGUIDADE CONFORMAR 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 COMUNITAR COMUNITAR HERANÇA HERANÇA AFETAR AFETAR IMAGINAÇÃO 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 CAMPEÃO 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 SERVIÇO 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 Barganha 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 Sonolento 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 Levantar 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 Grato 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 Refúgia 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 Dividir 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 Diffuso Difuso 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 Provista 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 Campeão 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 Serviço 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 Barganha Barganha Dividir Sonolento Dividira Lento Sonolento 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 Levantar Lento Levantar Levantar Grato Grato Refúgio Refúgio Dividir Dividir Difuso Revista Revista Final 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 A Filosofia A Filosofia A Filosofia A Filosofia Educação 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 Limitar 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 Emergência 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 Definir 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 Pressão 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 Penetrar 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 Veículo 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 Identidade 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 Final Final A filosofia A filosofia Educação Educação Limitar Limitar Emergência Emergência Definhar Definhar Pressão Pressão Penetrar Penetrar Veículo Veículo Identidade Identidade Pedestre 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 Suspeito 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 Traição 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 Instituição 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 Irás 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 Ferida Frida 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 Adaptar 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 Atrito 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 Pasto 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 Majestade 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 Pedestre Pedestre Suspeito Suspeito Traição Traição Instituição Instituição Irás Irás Ferida Ferida Adaptar Adaptar Atrito Pasto Pasto Majestade Majestade Período 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 Especializar 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 Maravilhoso 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 Felicitar 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 Maré 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 Devastação 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 Política 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 Restringir 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 Infância 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 Período Período Especializar Especializar Ridículo Ridículo Maravilhoso Maravilhoso Felicitar Felicitar Maré Maré Devastação Devastação Política Política Restringir 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 Infância Infância Queimar 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 Lançamento 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 Explorar 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 Epidemia 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 Priança 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 Conquistar 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 Durante 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 Chorar 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 Defesa 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 Atrezar Para Atrezar Para Atrezar Para Atrezar Para Queimar 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 Lançamento Lançamento Explorar Explorar Epidemia 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 Priança 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 Conquistar Conquistar Durante 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 A transar para Modesto 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 Discurso 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 Elogeu 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 Construtivo 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 Perfurar 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 Tosse 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 Suborno 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 Chaminé 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 Dívida 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 Ignorância 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 Modesto Modesto Discurso Discurso Elogio Elogio Construtivo Construtivo Perfurar Perfurar Tosse Tosse Suborno Suborno Chaminé Chaminé Dívida 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 Ignorância 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 Dívida Fla Dívida 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 Dívida